Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos cobrir as notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord, cara Pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Ghost Punk, pelo Ferreira, pelo Isaac e pelo André Rodrigues, cara Muitas notícias aqui, muita hipocrisia da esquerda sendo exposta aqui Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows E também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Então vamos dar uma olhada aqui Queimadas em Roraima causaram a maior degradação florestal dos últimos 15 anos na Amazônia Olha que interessante, galera Vocês lembram dos artistas que estavam lá Salve! Salve a Amazônia! Tá ligado? Vocês viram aquele clipe? Eu não posso mostrar pra vocês porque tem o Caetano Veloso Tem toda essa corja aí, tem toda essa galera aí, tá ligado? Cantando aquela musiquinha pra salvar a Amazônia O Lula ia salvar a Amazônia Tá com o maior recorde de queimadas na história da Amazônia? Tá Mas agora tá queimando E as nuvenzinhas de fumaça formam coraçõezinhos Formam girafinhas, entendeu? E ninguém tá falando nada E ninguém tá falando nada E nem vão falar Porque ai de vocês, artistinhas Seus artistinhas Que vivem de Lei Rouanet Ai de vocês falar Vocês nunca mais vão ver um centavo numa Lei Rouanet Então ó Bem quietinho os artistinhas aí ó Pra vocês aí Na contramão do congresso O governo Lula chama o MST para planejar a safra E aí tu pensa assim Cara, como assim? Que safra? Que safra do MST? Então tipo assim Se o Lula vai chamar o MST Pra falar Não, podem invadir Podem fazer Podem roubar a propriedade privada E não sei o que E papapá Porque eles precisam planejar a safra E aí você já sabe Na última vez aqui A gente já falou sobre Qual que é a safra do MST Porque o MST é o maior produtor De arroz integral Sei lá, cara Do mundo E não sei o que E aqui nós temos a safra Arroz orgânico do MST Representa 0,14% Da produção nacional Né? E o Bruno Musa Fez uma análise lá Da quantidade de toneladas Que o MST produz Do tal do arroz orgânico Né? Dá pra 10 horas 10 horas De consumo De arroz Dentro do Brasil Deixa eu repetir pra vocês Que talvez vocês não entenderam Toda produção De arroz orgânico Do MST Vai ser Consumida pelo Brasil Inteira Em 10 Horas 5 horas 10 horas Acabou Dia 1º de janeiro Às 10 da manhã Acabou o arroz O resto do ano O resto do ano A gente come amor Irmão A gente se alimenta De raios solares Tá ligado? Poxa, cara É até uma palhaçada Em falar esse tipo de coisa Chega a ser uma piada Eu imagino o agro Eu imagino o agro Que carrega O Brasil Nas costas Escutando esse tipo de merda Irmão Vambora Vambora Greve de funcionários públicos Retém 17 mil automóveis Importados Nos portos Galera Então olha só Então os funcionários públicos Que trabalham Na Receita Federal Liberando as cargas Dos portos Estão aí fazendo greve Porque eles querem Um aumento de 20 30, 40, 50% E o governo Não tá dando, né? E o governo Não tá dando Cara, e eu já trabalhei 6 anos Com importação E exportação Numa empresa Bem grande do ramo E cara Deixa eu falar um negócio Pra vocês Que é até desconfortável, né? Mas por exemplo Eu tinha uma mercadoria Voando Pra Dusseldorf Na Alemanha 1 milhão e meio de dólares Uma exportação temporária E tudo mais Tu tem que fazer a reserva Com a companhia aérea Do espaço Do cargueiro Que ela vai utilizar Aquela mercadoria Tu já tem que pagar antes Tu tem um seguro Muito alto Imagina 1 milhão e meio de couro Isso na época Hoje deve ser milhões Uma carga dessas E Chega lá na hora Na sexta-feira Pra liberar Pra pegar o voo Da sexta-feira à noite Pra pegar a conexão Na Alemanha No sábado À tarde Pra segunda de manhã Tem que estar lá Pra fazer o tratamento Do couro Chega lá O fiscal fala assim Não sei se eu vou assinar Esse papel Pra liberar Essa mercadoria É mesmo Não sei se eu vou assinar Como é que assina? Daí me liga O meu representante Tu nunca fala Com o fiscal da receita Tu fala sempre com Tem um despachante aduaneiro Que é uma pessoa Que trabalha Dentro da Lá do aeroporto Que ele fala Com o fiscal Aí o despachante aduaneiro Liga Vale lembrar que Isso que eu tô falando aqui É só uma história fictícia Isso nunca aconteceu, tá? O despachante aduaneiro Liga e fala André O cara pra liberar Que é dois chivas Rigal E um Nike Sox Quanto? Dois chivas Rigal E um Nike Sox 38 Vai Vai lá Pode comprar Aí o cara vai lá O meu despachante aduaneiro Que eu contratei Ele vai lá No free shop Compra duas garrafas de whisky Chivas Rigal Compra o Nike Sox Que ele já deixou reservado Pra mulher dele Entendeu? E ele vai lá na salinha Do lado da salinha do fiscal E esquece lá Deixa no chão lá parado Aí magicamente O fiscal assina o documento E tu não perde o voo E aí obviamente Tu precisa cobrar isso do cliente Tu precisa cobrar isso do cliente De alguma forma depois Custos extras Custos não sei o que lá Foda-se, entendeu? Você vai ter que botar No popó de alguém Alguém botou no teu popó Você vai ter que botar No popó de alguém Então toda essa corrupção Sempre Ela vai ser paga lá na ponta Pelo cara que tá lá na ponta Esse couro Vai lá fazer um negócio Vai fazer uma exportação temporária Por exemplo Ele vai lá Ele vai ter um beneficiamento No couro na Alemanha Pra voltar pra cá Vai ser feito um sapato E o teu sapato vai chegar aqui R$1.499 E tu não entende Por que aquele preço Tu não entende Por que aquele preço Quantas propinas Ele teve que pagar Quantas coisas Ele teve que pagar Até chegar Não tô falando nem de imposto Só tô falando de propina mesmo Tô falando de jerseyado Tá ligado? Aí o cara não entende Por que que tá R$1.499 Um tênis da Adidas Qualquer Tá ligado? Mas ok Vamos lá Vamos continuar Então aqui Carros Esses carros Que eu tô dando de exemplo É Esses carros vão ficar parados No porto Esses carros vão pagar Armazenagem E essa armazenagem Vai vir com o aumento Vai vir com o aumento dos carros Os carros Eles vão vir com preço maior E você que vai ter que pagar Isso quando você comprar um carro Tá vendo que a corrupção A roubalheira Ela tem um impacto financeiro No teu bolso também Irmão No teu bolso também Mas vamos lá Vamos continuar com isso Saldo da movimentação De investidores estrangeiros Na B3 Olha só Então nós temos aqui A bolsa de valores Que é esse sistema De pirâmide maluca Pra roubar dinheiro De pangaré Dentro do Brasil Deixa eu ver se eu consigo Diminuir um pouco o valor O tamanho disso Não consigo diminuir o tamanho Tá Mas aqui ó Está 33 bilhões negativo Tá Tem um 33 negativo Aqui embaixo Tá Então O que que está acontecendo Vários investidores Estão tirando dinheiro Da bolsa de valores Tá Estão tirando dinheiro Da bolsa de valores E estão levando Para outros lugares Ou para fora do Brasil Ou colocando Em outros negócios Aí tá Mas faz o L aí O pessoal da Faria Lima Faz o L aí Que vai dar tudo certo Nós temos agora aqui A OAB vai entrar no STF Contra decreto de Bolsonaro Que flexibiliza a compra de armas Olha que interessante Então a OAB A OAB A Associação dos Advogados Do Brasil Entrou no STF Contra decreto de Bolsonaro Que flexibilizava A compra de armas Então a OAB Sempre ali lutando Pelo bem da população Opa OAB quer que advogados Tenham direitos De andar armados No país Pera aí Pera aí Só um pouquinho Só um pouquinho Pera aí Calma OAB vai entrar no STF Contra o decreto Das armas Porque a população Não podia ter arma Correto? Porque a população Armada É uma pica Não é mesmo? Ah Mas eles podem Eles podem Ufa Que bom Cara Os advogados Podem estar armados Os políticos Podem andar Com carro blindado Segurança armado Sabe quem Que não pode Estar armado? Você Você não pode Ter uma arma em casa Para proteger Sua família Porque você É um bandido Continuando aqui Fabricantes chinesas Estão desesperadas Com aumento De cemitérios De carros elétricos E onda de falências Isso aqui Eu vi muitos vídeos No China Inside No China Inside Sobre essa questão Aqui dos cemitérios De carros chineses E eu até vou trazer Alguns outros vídeos Sobre isso Mas lá na China O mercado é muito Mais aberto Para a produção de carros Tem Cara Tem dezenas E dezenas De fabricantes De carros E diversas Delas faliram Entre o ano passado E o começo Desse ano Está tendo Uma quebra No mercado Não apenas De carros elétricos Mas os carros Como um todo Ninguém A economia Está uma merda No mundo inteiro Isso a gente Precisa ser franco A economia está ruim Realmente no mundo inteiro A China quebrou As duas maiores Construtoras deles lá E tudo mais Mas os carros elétricos Em especial Estão tendo Um prejuízo Muito grande Na China Então não é à toa Que esses carros elétricos Da Build Your Dreams Da BYD Estão vindo agora Para o Brasil Porque eles não tem venda lá Não é porque o Brasil Está evoluindo Não é porque nós temos Uma matriz energética boa E a energia é barata E vai ser bom para o povo E não sei o que lá Não é nada disso Galera E eu estou começando A ver os carros Da BYD Aqui mesmo Na cidade de Estância Velha No Rio Grande do Sul Uma cidadezinha desse tamanho Eu já vi uns 3, 4 diferentes Que eu vejo eles andando aqui Deve ser o pessoal Que mora aqui por perto Mas assim Pessoal Isso aqui lá na China Está sendo considerado Praticamente lixo eletrônico O que acontece Essas empresas Elas fazem muitos carros E elas só fazem muitos carros Não porque estão vendendo Muitos carros Mas porque eles ganham Subsídios do governo Esses carros São praticamente Subsidiados Praticamente Todo o custo do carro Com subsídios do governo Só que esses carros Não estão girando Galera Esses carros Não estão vendendo Lá dentro Então eles estão achando Países de terceiro mundo Que querem parecer Países de segundo mundo Para mandar Lixos eletrônicos Como os carros Da BYD E nós temos Cara Nós temos Diversos exemplos Na internet Nós temos ali Pessoas que compraram o carro E não tem como carregar Compraram o carro E o software não atualiza Compraram o carro E não tinha onde Carregar o carro O dinheiro que o rebocar Via guincho A gente pode fazer Um compilado disso Gigantesco Pessoal Não é porque é da BYD Não é porque é uma marca chinesa Mas o Brasil Não está pronto Para esses carros O Brasil Nós não temos Como alimentar Esses carros E os carros Estão pagando Três, quatro vezes O valor de um carro Bom já dentro do Brasil Que já é caro Que já é super faturado Para ter um carro Desse tipo E eles podem parecer Muito bonitos Eles podem parecer Muito tecnológicos Eles podem parecer Que está no universo Do cyberpunk Mas cara No fundo No fundo São apenas Lixo eletrônico De um país Que está enviando Tudo para cá Absurdo Brasil vota Contra Teço da OMS Que pedia O pessoal O pessoal do Hamas Que está estuprando Bebês E matando Pessoas inocentes Vocês estão a favor De eles liberarem Os reféns Ou não O Brasil Fala Não 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 Liberem Os reféns Cara China Rússia Olha só China Rússia Venezuela E Coreia do Norte Também foram contra Vocês já pararam Para pensar Que nós estamos Hoje No eixo do mal Esses países China Rússia Venezuela Coreia do Norte Eles são considerados O eixo do mal Junto com o Irã Que é amigo do Lula Entendeu Nós estamos No eixo do mal Galera Nós viramos Os vilões Sim cara O Wolf Falou Nós somos Os vilões Nós somos Nós viramos Os vilões Cara Cara Como que um Como que um país Em menos de um ano e meio Cara Como que um país Em menos de um ano e meio Passa a ter algum tipo De representatividade Algum tipo De responsabilidade Para se tornar O que a gente Está se tornando Cara Meu Deus Cara É um bagulho Que assim Eu acredito ainda Eu vou ficar muito puto Se eu não morrer aqui E acordar na simulação Porque isso aqui Parece que é uma simulação Parece que a gente Está numa simulação E o administrador Desse servidor Está fumando uma pedra De crack No mendigo Se você gostou Dessa minha última frase Deixe o like Deixe o comentário Que é extremamente importante Nos vemos no próximo Fazer L News E até mais Deixe o like